E aí galera, beleza? Meu nome é Rafael, mano, estou com um novo jogo aqui pro canal, né? Tô aqui com o Car Park, hein? É isso, eu acho, né? Car, eu acho que é isso mesmo, tá, mano? Vamos ver se vai funcionar aqui no meu celular, né? Prontamente já funcionou, tá dando uma travadinha Vamos ver o gráfico Tá no rig, né, mano? Vou colocar aqui no normal, né? Já que eu tô gravando É, tá bom, vou deixar só isso mesmo, né, mano? Dona, né? Vou voltar Eu nunca joguei esse jogo, tá, mano? Primeira vez que eu tô entrando Não sei nem como é que faz aqui agora Select Drive, hein? Mano, eu vou e você, velho Não, vocês aqui não, vai pra cá Vai pra cá Vai pra cá Vocês Mas aqui eu também não, não Eu vou ser a polícia, meu irmão Tem que comprar, legal pra caceta, né? Ó, até aqui eu posso escolher, ó Até aqui eu posso escolher, ó Entendeu, hein? Vou ser isso aqui mesmo, velho Start, né, mano? Aqui, ó Tem level, tem essas coisas assim, né, mano? Então vamos aqui level, né, mano? É um joguinho tipo Parece bem da hora, né, galera? Não sei, né? A gente vai descobrir aqui agora, tá? E tem o outro que é HD, tá, galera? Não sei o que que é isso aqui Não sei como é que funciona, tá? Tá agarrando pacas, né, mano? Vamos ver se eu consigo abaixar o gráfico por aqui, né, mano? É, não, não, não consigo, não Vamos colocar o FPS aqui, mano Vamos ver como é que tá essa bosta Tá rodando a 30 e poucos FPS, tá bom? Agora, né, mano? Tem primeira pessoa? Eu vi no anúncio que tinha primeira pessoa, hein? Tem, tá uma bosta Primeira pessoa desse lado, mas tem Pronto, é isso Entendeu? Vamos aqui aceitar, né, mano? Agora eu vou ter que parar em outro canto Vou fazer tudo em primeira pessoa, tá? A menos que vocês queiram, né, mano? Que eu faça em outra pessoa, tá? Posso abaixar a câmera aqui um pouquinho, né, mano? Vamos dar uma regulada aqui, né, mano? Vou botar um pisão aqui, né, mano? Qual que eu bati aqui, já? Muito ruim essa câmera, Carmelho, velho Ai! Replay, eu bati, tá? Entendi Vou colocar aqui em questão do manual, né, mano? Tô puxando pra trás Ele não tá ativando a marcha, né, mano? Olha O carrinho é bravo, enfim Pô, não, galera Vai piorar as coisas, né, mano? É lógico que isso aqui tá apenas começando ainda, né, mano? Eu vou deixar aqui esse manual aqui, né, mano? Vamos colocar a câmera primeira pessoa, tá? Vou dar a ré aqui, né, mano? Mano, o carro é um jogo que sempre você vê que tem muito potencial, tá ligado? Só que, infelizmente, ainda, né, mano? É só esse negocinho assim de level Esse track... Eu acho que tem a versão que não é de level Mas antes, eu queria mostrar pra vocês isso aqui Olha a suspensão do carro trabalhando, galera Que da hora, ó Olha que da hora, mano A suspensão trabalha... Tipo assim, trabalha mal, mas trabalha, tá ligado? Pelo menos trabalha Tem muito jogo que nem... Tem um trabalho de fazer isso, né, mano? Calma aqui, né, mano? Vai fugir a batidinha Mano, vai ter que ser na câmera de fora, tá? Desculpa aí, porque eu não tô vendo nem onde tem que parar aqui atrás, ó E agora, meu filho? Porra, tia aí, meu irmão Passa aí, caceta Talvez eu tenho que passar aqui, não? Porra Replay, acabou o tempo, eu acho Vambora até meter o locão aqui mesmo, né, mano? Tchau, caceta Carrão forte da porra Vamos parar aqui, né, mano? Esse vídeo vai ser um vídeo que eu quero fazer ele grande, tá, mano? Meter o manualzinho aqui, né, mano? Vambora Ah, pode bater, não Ali Vamos daí, tia, porra Pronto Esses levelzinhos, uma hora, vai aumentar o lugar, né, mano? Vou ter que... Ô, Nissan GT Aí quem lembra do Greg Ferreira, hein, meu irmão? Será que alguém aqui me assiste acompanha ele? Vai ter uma dó de ver aquele carro tudo batido Isso é igualzinho o carro dele, velho Se você não sabe a história, mano Vai lá no canal do Greg Ferreira lá, mano, e olha, mano Vai ter uma dó de ver aquele carro tudo batido, velho Nossa Tô vendo esse carro aqui, tá tendo a vontade de chorar aqui Tá um lindo O cara vai me acertar na parede O carro lá aqui, né? Será que eu posso parar de ver? Ih, já tá acabando o tempo, já Tá acabando o tempo, já Vou esperar acabar, tá, galera? Vou fazer de novo Tá até tempo que eu paro isso aqui, já Agora dá mais nada Aí acabou Vamos lá, né, mano? Pô, o carro tá de traseira, tia Olha, mano Será que dá? Pera aí, galera Desculpa aí Desculpa aí que eu tomei Aí, vambora Quero que pegar uma na rua, galera Vocês vão ver o driftão que eu vou mandar Tem um mundo aberto também Ah, é de récord, tem que parar o carro? Legal, porque eu achei Ah, não, foi Tem um opção que eu acho que é mundo aberto, tá, galera Não sei, tá? Porque nos vídeos que eu tinha visto lá Os caras estavam tudo andando de boa Mundo aberto mesmo, né? Pô, eu tinha que pegar uma aqui de TR Mundo aberto, né? Mandar um driftão rápido Um minuto Então deve ser grande, pessoal Não, tá aqui não Ah, legal, Batista Nossa, mentira Eu nem quebrei o carro nem nada Eu encostei no bagulho, né? Se eu a gente faz isso aqui No meu carro eu nem fico puto Com o tanto na rua Tá, agora eu já ficaria puto, já Tô deixando a questão do manual aqui, tá, galera? Ó Não consigo sair do carro, gente Mas se eu já mando aberto aí Com certeza Mano, se eu tô deixando aqui Agora eu volto pro Pro automático Mas se eu tô deixando o manual, mano Que o carro ali Ganha mais força, né? Se você não sabe, tá, galera? O carro fica mais forte Com o câmbio automático O carro perde força O câmbio rouba a força do carro, tá? Tá bom, né, mano? Vamos ver qual vai ser o próximo level Eu acho que vai dar não Ai Não, não deu, não Ele carregou outro carro novo aqui, né, mano? Vamos ver o volantão do bichão Ó Ó, o interior do bichão é doido, hein? Ó Então vambora, então, mano Deixar aqui o seu manual aqui, né, mano? Segui cortando o giro aqui, né, mano? Off-road, né, mano? Ok, só posso encostar aqui Pelo amor de Deus Tá, vamos jogar sério aqui agora, mano Vou colocar aqui, ó Machinha e vambora Vai de marcha e acelera Vai de marcha e acelera O pombo ficou até parado ali também Mas de boa Ó, camarão Ó, o carro andando pra trás, né? Quero não sacanear, né? Ih, camarão não é tão forte Que nem o GT, né? Não é Não é Porra, o carro bateu o carro aqui, ó Não é novidade, não é tudo bem Interior já no carro Vamos caminhar agora Vambora Legal opaca, hein? Como eu acho que vou ser melhor em primeira pessoa, né? Não mais que seja meio bugado em primeira pessoa Só meio aqui, ó Vou ser melhor aqui, só Mano, é um jogo assim que vocês veem, mano Tem a outra versão online, tá, galera? É, é um jogo assim que vocês veem que é daorinha, né, mano? Preciso ficar jogando assim, tá ligado? Eu vou tentar jogar depois do mundo aberto, tá? Não sei se tem mesmo Muita gente falou que tinha Vamos botar com o manual, né, mano? Deixa eu primeiro, hein? Ih, não chega nem os pedros do GT aqui O GT aqui tava queimando o pneu na garagem, ó Mas esse tinha um carro que saiu de novo, hein? Ele ficou lavado, tipo Pô, mas é difícil pra cacete controlar o carro, né? Beleza, agora eu vou acelerar Parar o carro aqui em primeira pessoa, mano Cachorro do jogo mais deficiente Nossa, parei direitinho Next level Tá bom, vambora O que que é isso aqui? Muito fácil aqui, mano Junto de ficção, cacete Isso aqui não parece aquela Lamborghini, não é, mano? Aí, show de bola Ó, isso aqui eu tinha visto lá no anúncio, tá, mano? Tava no anúncio Esse aqui é de abastecendo, cara, né? Ó, isso aqui é de abastecendo, cara Boa, gente Juro que eu tô aqui já e não vou conseguir parar o carro, fé Aí, foi Vambora, então, mano Mesmo lugar que eu continuei, tá? Esse aqui deve ser legal pra primeira pessoa, hein? Ó, esse aqui é legalzinho, mano Jogar assim, ó Tá meio gigante esse volantinho, mano Primeira pessoa, mano Falei meio longe pra mamãe me pegar o bagulho, né? Parece que agora vai continuar tudo, tá ligado? Eu ouvi falar que tinha como ter casa aqui nesse jogo, mano O bagulho bem louco mesmo, né, mano? O gato tá aqui, mano, mano Quando eu tomar aqui, senão o carro fica bugadão Ó, mano, direi Ó, o 350G, né? Que bagulho é hardcore, meu irmão Mas tem que colocar neutro aqui, será? Tinha colocado neutro, hein? Eu vi que tava neutro, hein, mano Estranho pra caceta, hein? Nunca tinha visto neutro no jogo Tá bom, mano Oi! Qual que eu bati aqui, gente? Manual, né, mano? O carro solta até fogo, filho, né? Todos eles soltam, né, mano? Dá a hora, hein, o jogo, mano Eu joguei esse jogo direto, velho E colocar o carro de ré, né, mano? É pra colocar o carro de ré Deixa eu... Vou colocar então, né, mano? E aí, virar no lugar errado, meu irmão Acorda, Newton Então eu não entendi como é que faz pra... Pra engatar o Newton Mas tá engatado, né? Tá engatado, meu irmão Tem neutro, pelo menos, né? Muitos jogos nem colocaram essa opção de neutro Muito paia, né? Porque... Tem o negócio da marcha, mas não funciona o neutro Que praticamente deixa a marcha inútil, né, mano? Só ficar trocando na marcha pra baixar Colocar aqui manual, né, mano? Sai dando pisão aqui, né, mano? Não vou trocar de marcha na descida, tá, mano? Muito perigoso Bati o trailer Então eu não posso bater nem o trailer Tá, show de bola Bati, quer ver? Tem que descer bem na mãe aqui, né, mano? E essa aqui eu acho que vai ter que ser em primeira pessoa, tá? Dá um pouco mais de noção, parece Não Olha o erro, mano Nossa, cês tão vendo o erro, galera Nossa, cês tão vendo esse erro, mano? Mano, não acredito que os caras fizeram isso Que criador do jogo fez isso Pra quem não percebeu ainda, eu vou parar o carro aqui, mano Vou virar o volante pra direita, tá? O volante tá indo pra esquerda Eu vou virar pra esquerda Tá indo pra direita Mano, parece que o braço do carro tá cruzado Cruzado lá dentro, ó E o carro tá seguindo o comando certinho Só tá meio bugado aqui, mano Tá virando pra um lado e o outro, sei lá, tá estranho Mano, que bugado, cara Impressionante, mas os caras conseguiram fazer um erro desse, né, mano? Quase que é impossível fazer um erro desse E não perceber, né? Agora, por não, a gente vai ser eu dirigindo o caminhão, é isso mesmo Vou olhar não, né, mano? Não posso olhar não Era pra me parar, mano Se era pra me parar, fodeu Era Aí fodeu Me dar a renda de caminho aqui agora, né? Mas faça bater o caminhão, né? E começar de novo, tá, cara? Porque eu não manjo aqui de Aí, ô curno, olha, ô curno, olha Cusão, caralho Cabe dirigir não, pô? Mano, eu vou usar um cutkin aqui agora, tá, mano? Eu vou fazer um track aqui Que eu queria saber se vai funcionar, tá? Ah, não dá, não Não saí do carro cotidiano Vai, como eu tô ligando, por quê, gente? Vai, é pra tá ligado, né, mano? Buguei o jogo Show de bola, mano Buguei o jogo todinho Vou dar um pau aqui, cabrinho, tá, galera? Então, galera Voltei aqui, né, mano E o jogo, ele continua bugado, tá, galera? Bugou aqui, né, mano Vou desligar o caminhão Canto ele andava E não tá mais ligando, tá? Aparentemente ele tá ligado Todo barulho Mas não anda Então eu vou esperar acabar o tempo aqui, né, mano? Agora ele decidiu, vai andar Vou agarrar a ré Vou deixar de neutro então, né, mano Deixa de neutro aqui, né, mano? Como é que engata o neutro, essa bosta? Quando eu quero engatar o neutro, eu engato Quando eu não quero, eu engato Mas vai acabar o meu aqui, né? Acabou? Tá, então Agora vamos continuar aqui, né, mano? Agora vamos continuar sério aqui, né, mano? Legal que o meu não tá andando nem aqui Foi sério que eu buguei o jogo Vamos resetar aqui, né, mano? Parabéns pra mim Então, galera O vídeo vai ficar por aqui, né? Inscreve no canal Já deixa o seu like Eu vou trazer a versão online desse daqui, tá, mano? Muito da hora a versão online dele Pensa o meu tá aqui, mano, o pneu Eu vou trazer a versão online desse daqui Acabou a gasolina Eu vou trazer a versão online desse daqui, tá, mano? Então, se você gostou, né, mano? Já deixa o seu like Inscreve no canal Falou e fui! Tchau, tchau, tchau